Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a receitinha é uma delícia, ela é super prática, bem rapidinha de fazer, eu tenho certeza que vocês vão amar. É uma muqueca de filé de merluza feita no forno, muito mais prática do que você fazer no fogão convencional. Então vou passar para vocês agora os ingredientes que vão dessa muqueca. E bora lá então pessoal, para vocês anotarem no caderninho aí do coração, sabe? Aquele de receitinhas deliciosas. Bora lá anotar no seu caderninho porque essa receita super vale a pena. Bom pessoal, então para a gente começar a fazer essa muqueca de forno é preciso que a gente tenha um filé de peixe temperado. Eu aqui no caso já deixei temperado com sal, pimenta e limão de um dia para o outro. Eu estou utilizando o filé de merluza, mas você pode fazer com o peixe que você quiser. Eu aconselho fazer com o filé porque ele não tem o espinho, mas você também pode fazer com a posta de peixe, só que daí ela vai ter aquela espinha no meio, tá? Então ó, filézinho de peixe já temperadinho de um dia para o outro. Eu no caso vou fazer nessa minha forma de alumínio, mas você pode fazer numa travessa bem bonita porque ela pode ir direto do forno para a sua mesa, fica super show, tá bom? Bom pessoal, eu vou começar essa minha muqueca por fazer uma caminha bem pouquinho aqui porque eu estou fazendo para duas pessoas, tá? Mas se você quiser fazer essa muqueca de forno para mais pessoas, você só coloca mais ingrediente aí, tá? Bom pessoal, eu aqui tenho a cebola picadinha e também cortada em pétala, mas você pode cortar em rodela, enfim, é do jeito que vocês preferirem, tá? Eu gosto da pétala porque eu gosto que apareça, né? No prato. Bom, eu vou começar por adicionar aqui, bom, deixa eu passar primeiro os ingredientes, né? Então eu tenho a cebola, tenho aqui azeitona e tenho aqui um tomate e eu tenho aqui também o pimentão vermelho e o pimentão verde, você também poderia colocar o pimentão amarelo, tá? Tem o cheiro verde, que é a cebolinha e a salsinha, você pode trocar salsinha por coentro também, quem gosta, né? Aqui em casa a gente não gosta. E eu tenho aqui, ó, o alho amassadinho. Tenho também o meu azeite de dendê, que eu gosto de colocar um pouquinho, uma latinha de ervilha e o vidro de leite de coco, ok? Tenho aqui também o meu sal, se caso precisar a gente coloca, tá bom? Bom, eu vou começar por espalhar um pouquinho de cebola aqui, ó, no fundinho da minha forma. Pronto. E agora, pessoal, eu vou colocar um pouquinho de tomate aqui também, hein? É mais pra fazer uma caminha assim, sabe? Pra você colocar o peixe. E vou fazer também aqui, ó, uma caminha de azeitona. Pronto. Aí eu vou colocar aqui também. Vou dar uma misturadinha aqui, ó, no pimentão verde e no pimentão vermelho, pra ir um pouquinho de cada, né, gente? Pronto, ó, misturei. Agora, coloco ele aqui também um pouquinho. Essa moqueca de forno, ela é muito prática, viu, gente? Vocês não precisam ficar ali, sabe, na panela. É muito prática. Agora, pessoal, eu vou dar uma colocadinha assim, ó, de um pouquinho. Vou até colocar meu dedo aqui na frente, que se não cai muito, do azeite de dendê, ó. O azeite de dendê, ele vai dar uma cor, um sabor todo especial, tá? Bom, pessoal, agora eu venho aqui, ó, e coloco um pouquinho de cheiro verde. Percebam que vai ficar tudo muito bem espalhadinho, né? Ó, a gente coloca um pouquinho de cheiro verde. Aí, agora, pessoal, aqui eu já entro também com um pouquinho da ervilha. Tem gente que não gosta da ervilha no meio da moqueca. Quem não gosta é só não colocar, tá bom? Vou colocar aqui um pouquinho também, ó, de alho. E agora, pessoal, a gente vai vir com a fatia do peixe, vai colocando assim, ó, em cima dessa caminha. Dou até uma jogadinha assim, ó. Hum, que delícia, né, gente? Fala sério. Bom, agora, a gente vai meio que repetir a camadinha, tá? E, pessoal, tem gente também que coloca nessa hora aqui os camarões, né? Tem gente que gosta de camarão na moqueca. Eu adoro, mas é que eu não tenho camarão aqui. Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar esse caldo de camarão aqui, ó, na sazão. E eu vou colocar bem assim, em cima das poças de peixe, ó. Aí, ele já vai dar uma corzinha, vai dar um sabor. Fica maravilhoso, viu, gente? É super facinho de fazer, ó. É uma receita requintada, né? E super prática, né? Lembrando vocês, pessoal, que a azeitona tem sal e esse temperinho aqui também tem sal. E o nosso peixe já tava, né, com sal. Então, vamos dar uma maneiradinha aqui no sal. Bom, agora a gente vai repetir os ingredientes aqui. Nessa hora, eu já vou colocar essa cebola aqui, que ela já tá mais inteira, né, gente, ó. Então, agora a gente espalha assim, ó, bem espalhadinho, né? A cebola. Já vou colocar aqui também, em cima do peixinho, o alho. Quem não gosta tanto, assim, do gosto, né, do alho, não precisa colocar, tá, pessoal? Agora eu venho com o restinho lá do pimentão. Ah, Yara, mas qual a quantia que você usou? Eu usei meio pimentão vermelho e meio pimentão médio verde. Pra essa receita aqui, pra duas pessoas, tá? Duas pessoas que comem bem, né, gente? Duas pessoas chique na boca. Então, aqui eu vou colocar o restinho também do tomate. E da azeitona. Sempre espalhando bem, ó. Prontinho. Agora eu vou colocar o cheiro verde, novamente. Gente do céu. Só assim, já tá cheirando que é uma coisa. Vou colocar aqui, então, o restinho da ervilha. Ah, pessoal, lembrando vocês que eu estou fazendo essa receita de moqueca no forno, mas eu também tenho a receita de como eu faço a moqueca no fogão convencional, tá? Bom, agora eu vou colocar aqui, ó. Uma pitadinha de sal em cima de tudo isso. E agora, por fim, pessoal, eu vou vir aqui de novo com o meu azeite de dendê e vou dar aquela... Jogadinha assim, ó. Quem não gosta do azeite de dendê, pode também, pessoal, colocar o azeite normal mesmo, né? E eu adoro azeite de dendê, gente. Bom, feito isso, agora a gente vai cobrir com papel alumínio e vai levar no forno, que já deve estar pré-aquecido, 180 graus, até que o pedacinho do peixe, ele fique branquinho, sabe? Ele vai estar cozido. Então, quando ele estiver branquinho, aí é a hora da gente tirar do forno e acrescentar aqui, ó, o nosso leite de coco, tá bom? E depois a gente volta com ele no forno, mais uns minutinhos e tá prontinha a nossa moqueca. Fica, pessoal, deliciosa. Façam aí na casa de vocês. Esse prato, qualquer pessoa faz, quem sabe cozinhar e quem não sabe também, ó, e vai mandar muito bem no prato, tá bom? Então, bora lá, quando já estiver cozidinho o peixe, eu volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, eu acabei de tirar o filé de merluza do forno e agora eu vou mostrar pra vocês, ó, bem de pertinho. Olha só como ele tá branquinho. É esse o ponto que a gente vai tirar do forno, tá? Então, ele ainda tem aqui no fundinho, ó, uma aguinha, né, dos legumes que a gente colocou. E agora a gente vai vir aqui, ó, com a garrafinha de leite de coco e vai espalhar aqui em cima dos nossos filés, tá? Procure usar, pessoal, sempre coisas de boa qualidade, né, gente? Os ingredientes têm que ser de boa qualidade, porque senão o prato não vai ficar gostoso, né? Pronto. Bom, pessoal, agora que o leite de coco já tá colocado aqui, a gente vai vir com o garfo nas postas de peixe e vai dar uma mexidinha pra que o leite de coco, ele entre assim por baixo, tá? Agora a gente vai pegar de novo, né, o nosso papel alumínio, vai cobrir e vai levar mais ou menos aí uns 10 minutinhos no forno e aí já tá prontinha a nossa moqueca, ok? Então, bora lá. Assim que ficar pronta, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Pronto, pessoal, a moqueca ficou pronta. Eu tirei do forno e já deixei ela dar uma esfriadinha aqui pra eu poder pegar agora aqui com vocês, tá? Então, ela ficou assim, ó, já até arrumei meu pratinho. Vocês vão me perguntar, né, com o que você come essa moqueca? Eu como assim, ó, com arrozinho. Aqui, no caso, eu fiz um arroz com legumes. Coloquei aqui uma batatinha palha. E agora eu vou pegar aqui, então, a minha moquequinha, né? Ai, gente, vocês... Ai, até bati aqui. Vocês não têm noção do tanto que é gostosa essa moqueca. Olha isso, gente. Aí a gente vem aqui, né, com aquele caldinho esperto. Ai, meu Deus do céu. Pensa. Pensa num trem gostoso. Essa moqueca, viu, gente? Então, ela ficou assim, ó, o pedacinho do peixe. Vou até pegar mais um pedacinho de peixe aqui, ó. Ai, gente. E a água na boca fica como? Olha isso, gente. Que delícia de moqueca de forno, gente. Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita de moqueca de filé de merluza. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar no canal. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau. 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 Tchau.